O planeta vem sendo muito maltratado. Se você quer ajudá-lo, use Amazon. A Amazon é uma linha de produtos feita com matéria-prima natural da semente do babassu. É o primeiro sabão em pó verdadeiramente ecológico do Brasil. Sua espuma controlada reduz o enxágue, não contamina o solo, as águas e sua embalagem sustentável se decompõe rapidamente e gera menos lixo. Mude para a Amazon. O planeta agradece. E seus filhos também. E seus filhos também.